Após conversar com o presidente eleito Donald Trump, o presidente Barack Obama vai tranquilizar os aliados dos Estados Unidos esta semana de que Trump manterá os laços com a OTAN. Será que essa é outra promessa de campanha que Trump vai descumprir? Durante sua campanha, Donald Trump descreveu a OTAN como obsoleta, causando preocupações em toda a Europa em relação ao futuro da aliança. O comentário, além de outras observações em que Trump defendeu o desenvolvimento de armas nucleares no Japão e na Coreia do Sul para ajudar os Estados Unidos a lidarem com a Coreia do Norte, foi motivo de controvérsia dentro do Partido Republicano. Na primeira coletiva de imprensa de Obama desde a eleição, ele disse que o presidente eleito havia se comprometido a manter as alianças dos Estados Unidos durante a reunião na semana passada. Uma das minhas funções mais importantes é comunicar que não há nenhum enfraquecimento na determinação dos Estados Unidos em se tratando do nosso compromisso de manter uma forte relação com a OTAN e um reconhecimento que essas alianças não são boas apenas para a Europa. Elas também são boas para os Estados Unidos e vitais para o mundo. Embora as palavras de Obama tenham sido bem-vindas na Europa, a União Europeia concorda com um novo plano de defesa que poderia permitir que a organização enviasse forças reativas rapidamente para o exterior pela primeira vez. A medida daria à União Europeia a capacidade de agir sem os Estados Unidos, se necessário. O ex-secretário-geral da OTAN, Anders Fogh-Rasmussen, comentou que se os Estados Unidos deixassem a Europa, a Rússia sem dúvida avançaria com um comportamento mais assertivo no leste. Isso fragilizaria a segurança europeia. Carl Paladino, que administrou a campanha do presidente eleito no estado de Nova Iorque, alertou os países da OTAN que se eles não pagassem sua parte justa, haveria consequências. Nós não queremos assustar as pessoas, mas da mesma forma que os Estados Unidos comprometem seu orçamento para a defesa, esses outros países terão que começar a se comprometer. Em outras palavras, os tempos estão mudando. No fim de semana, o atual secretário da OTAN alertou Trump, agir unilateralmente não é uma opção, nem para a Europa, nem para os Estados Unidos. Isso encerra mais uma edição do Press Review, mas continuem conectados à Ducascope TV durante a semana para mais atualizações.